Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia Tô trazendo mais uma receita, meus amores, de um amaciante muito, muito perfumado Reproduzi pra gente de um canal maravilhoso, o nome do canal é Serimar Dicas Economia do Olá, gente É uma das melhores receitas de amaciante que a Vânia já fez até hoje Tô vindo hoje, meus amores, trazendo esse sabonete maravilhoso infantil Vou usar dois sabonetinhos desse, cada um é de 80 gramas Já estão todos os dois ralados aqui na nossa bacia, olha esse Eu tô com creme pra hidratação de cabelo, gente, desses do pote grande Pode ser o que a cor que vocês tiverem, tá bom? Quantas colheres de sopa, vamos pra 12 colheres de sopa Agora, meus amores, vai entrar aqui 3 colheres de sopa de bicarbonato Agora, meus amores, eu vou colocar aqui 6 litros de água do filtro Se não tiver água do filtro, pode ser água do filtro de barro, água mineral, água da chuva O que vocês tiverem, tá bom? Porque, às vezes, a água da água tá com muito excesso de cloro e pode talhar nesse recife Aqui eu tô com 5 litros O que que eu vou fazer com 8 litros? Vou passar a água aqui Agora vai entrar aqui, meus amores, 100 ml de vinagre de álcool Tem duas coisas aqui que a gente pode usar pra conservar e vai entrar agora Quando a gente bater a receita 1,59 é amônia pra adorar pelos Qualquer farmácia encontra Pode ser duas tampas dela pra conservar Ou duas tampas do bisoforme, gente Qualquer supermercado aqui da minha cidade encontra ele, tá bom? Ele pode entrar sozinho no enxague das roupas E na receita aqui como um conservante Eu vou colocar ele em duas tampas Essa receita, meus amores Eu quero fazer a multiplicação do Downy Que eu acho ele aqui um mamacete maravilhoso E muitos vão falar Vânia, eu quero colocar a essência do site MVM Porque eu tenho a essência do site O site tem todas as essências A Vânia vai ver onde que eu coloquei a essência Downy Downy azul Aqui, depois que bateu, se quiser colocar a essência, pode, tá bom? Agora eu vou deixar, gente É normal a espuminha que tá acontecendo a reação Olha isso aqui Só deixar ficar bem molinho e a gente vai bater, tá bom? Assim que ficar bem molinho eu volto com você Pois, gente, voltando aqui com a nossa receita Olha isso aqui, deixei cerca de duas horas Já tá bem molinho o sabonete Agora vamos usar o mixer aqui Olha isso, eu vou bater aqui até que não fique gruminho nenhum E já volto com vocês, tá bom? Mas é rapidinho Pois, gente, voltando aqui já bati Não tem gruminho nenhum Olha isso, agora eu vou acrescentar 500ml do Downy pra gente bater novamente, tá bom? Ou que seja um maciante normal Gente, o céu tá muito perfumado Vocês não tem noção E que a gente pode reutilizar, né? Pode ser qualquer fragrância do Downy Eu vou pegar aqui uma jarra pra vocês verem o caimento Tá muito bonita Agora eu vou deixar o descanso Vou deixar o descanso de uma noite, tá bom, meus amores? E volto com vocês Pois, gente, voltando aqui com a nossa receita Deixei o descanso de uma noite Olha o tanto que ele tá lindo Ó Eu vou dar mais uma leve batida nele E a gente vai colocar nas garrafinhas Olha isso aqui Agora eu vou pegar as garrafas aqui pra gente colocar Só um minutinho Então, meus amores Olha que eu tô aqui com as minhas garrafinhas Vou colocar a receita Oi, gente, voltando aqui Olha aqui Tá rendendo Um, dois, três, quatro, cinco litros e duzentos ml, né? Ele dá uma boa engrossada Ficou muito cremoso, né? Então, rendeu muito Achei que tá perfeito aqui Agora é só usar, né? Falando do céu Grande economia, né? Com quinhentos ml Trazer aqui pra cinco litros e duzentos É muita coisa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha bastante aí E no mais, meus amores Fiquem com Deus